Música Oi, é a Thaís? Oi, é a Thaís? Música 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 Oi, meu Deus! Ai, já me aberto? Ai, calma É emocionante Ai, querida Eu me chamo Ana Caroline Eu tenho 28 anos Sempre morei em São Paulo Eu, antes, eu era maquiadora Sempre trabalhei como maquiadora Eu trabalhava pra uma marca de cílios Bostiços E eu sempre gostei de cílios Como eu trabalhava pra marca de cílios Eu já via os modelos E tinha cada modelo certo pra cada tipo de olho E quando eu engravidei Eu tive descolamento de placenta E aí eu fiquei afastada por 3 meses E aí já ouvia boatos na empresa Que iam me mandar embora Então eu falei assim E agora? O que eu vou fazer? E aí eu comecei a pesquisar Já era designer de sobrancelhas Só que eu queria uma coisa a mais E aí eu comecei a pesquisar o mundo dos cílios E aí eu falei assim Enquanto eu estiver em casa Eu vou fazer um curso online E vou estudando a teoria Depois, mais pra frente, eu vou pra prática No começo eu fiquei com muito medo Mas assim Elas me ajudaram muito Incentivando Enfim Sempre quando tem uma pessoa junto Te levando pra cima É muito melhor, né? Então assim É muito bom quando você se alia A pessoas que querem Tem o mesmo objetivo que você Eu acho que assim Eu me apaixonei pelos cílios E eu resolvi dedicar Só mais pros cílios Porque Precisa de dedicação Precisa de foco A minha maca foi eu que comprei Com o dinheiro dos cílios O meu mocho foi eu que comprei Assim, não são coisas baratas O meu carrinho auxiliar Eu que comprei com o meu dinheiro Então assim Isso me deixa muito Muito feliz Os cílios que me proporcionou isso Se eu estivesse, sei lá Trabalhando num CLT Eu ia ter que Fazer as continhas lá Pra conseguir E é tipo coisa Tipo assim, por exemplo Em um dia só Eu consigo fazer 300 reais Dá pra fazer muito mais Mas assim A curto prazo Eu quero trocar de maca Eu quero colocar uma maca Mais confortável Mas são coisas simples Mas quando você vê Que você fala assim Cara, eu tô fazendo isso Com o meu trabalho Com o meu esforço E é sensacional isso Eu gostei muito do curso Online Porque quando eu tenho dúvida O que eu faço? Eu vou lá e olho no curso O curso é muito didático Dá pra ver direitinho Não tem assim Ai, nossa, eu vou ter dificuldade Gente, não dá É tudo muito explicado A qualidade Pra você conseguir ver Como que faz O fã e tudo mais É muito bom Então assim A diferença do presencial É que você pode ver A hora que você quiser E você pode rever E rever E rever E assim E assim vai Ai, eu quero dar curso Tenho, assim Projetos Na minha cabeça Que eu ainda até Conversei com o meu marido Como ele é designer Pra mim Vai ficar muito mais fácil Ele já sabe fazer as coisas E eu pretendo dar curso É assim Tem que dar o primeiro passo E continuar caminhando E seguir em frente Independente Do que aconteça Se uma pessoa consegue Então Todo mundo pode conseguir Então é só ter força de montagem Às vezes você tem que dar Um passo pra trás Você tem que dar um passo pra trás Mas isso É só pra você pegar impulso Pra você poder continuar Indo pra frente Então se orgulhe de tudo De todo Todo processo Se orgulhe do errado Porque se você fez o errado Se você sabe o que tá errado É porque você aprendeu A fazer o certo Então Tudo é uma etapa Olha Eu comecei Eu peguei Todo o dinheiro Que eu tinha recebido Que eu fui mandar embora E investi Em coisas muito erradas E Produtos errados Mas Eu pegava Uma Uma garrafa pet Eu comprei uma Eu tava em casa Queria uma boneca Só que eu falei Ah não quero pagar 50 reais numa boneca Gente Pelo amor de Deus Aí meu marido É o doido da coca Aí tem aquela garrafa da coca Aquela de 3 litros Que ela é redonda Assim Aí eu fiquei olhando Pra aquela garrafa Falei assim Pera aí Vim aqui Aí eu peguei a garrafa Colei o cílio de treino Na garrafa E fui treinando na garrafa Fui colando o fio a fio Na garrafa E era a Cecília Aí eu treinei Bastante tempo na garrafa E eu tava com medo De fazer cliente Aí assim Um dos meus maiores Incentivadores Foi o meu marido Ele falou assim Meu se você Tiver com medo Vai com medo Se você não for com medo Você nunca vai fazer ninguém Aí eu comecei a postar E comecei a postar No meu pessoal E aí chamei Uma amiga Que era da academia Chamei a minha irmã Mas é isso aí Tem que focar Nosso cliente certa E bora